Oi gente, mais um vídeo do canal Nathan da confusão, o Nathan da pimenta, eu não pude gravar mais cedo, porque eu tava muito ocupado, mas agora estou de boa, tá faltando um brinco nessa orelha minha, não tá gente? Ricardo já chegou já, Ricardo trouxe um prato aqui que minha prima fez, que menina, é uma delícia, agora arde demais, é tipo um molho de quiabo, né, com pimenta, mas arde muito, pra quem não come, eu sou o Nathan da pimenta, mas como pouca pimenta, isso aqui é bom pra quem gosta muito de pimenta, mas tá ardendo, viu? Isso aqui pra mim é um molho de pimenta, hum, hum, mas é bom, hum, 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 hum Não vou aguentar comer, não. Vocês não fazem ideia. Ai, errei. Pega um prato pra mim ali, por gentileza. Não vou aguentar comer, não. Tarde demais. Não dá pra mim, não, viu? Vou mandar um pouco pra mãe, viu, Rinho? Tomar um pouquinho de suco. Não é suco, não, viu, gente? Tô mentindo. Oi, Deus. Agora tá bom. Carne do suco. Hum. 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 Não, não, não. 100% gordura aqui, ó. Ave Maria. Gente, em 2020, antes de vir pra cá, eu tava trabalhando de cozinheiro num restaurante. E aí, o corona já tava devastando lá na China, parece ser a China, né? E aí, eu queria, gente, dar um zoom pra o prato ficar perto, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo não. Aí, o corona já tava devastando por lá, né? E a gente viu o jornal, aí o patrão chamou a gente, olha, vocês vão se preparando aí, porque vai vir essa pandemia. E aí, a gente já não conseguiu mais fazer nada, né? Ficou todo mundo com medo naquela tarde. Foi tudo tão rápido. E aí, na outra semana, ele sempre fazia o pagamento da gente, no banco. E nesse dia, ele fez o pagamento ao vivo. Eu falei, aí tem. Aí, só via a gente saindo do escritório de cabeça baixa. Aí, quando chegou na minha vez, ele falou, Nathan, que essa doença lá, que pega pessoas gordinhas, que tem problema de pressão. Então, já teve caso aí em São Paulo, aqui em São Paulo. Pra melhor você não vir e esperar a segunda ordem. Só que ele já pagou e dispensou. A gente nem cumpriu o aviso. Já dispensou. Aí, eu fiquei em casa. Aí que o sufoco começou, né? Tô contando isso, gente, porque eu assisti um vídeo no YouTube hoje desse negócio aí e lembrei. Aí, eu fiquei. De junho até outubro. Em casa. Recebendo um tiro da empresa. Recado trabalhando. A gente chegava, ele chegava em casa e a gente nem se via. Eu fazia comida, fazia as coisas e me trancava no quarto. Aí, o Ricardo tinha uma barraca de camping. Aí, a gente armava essa barraca na cozinha. E ele já entrava pra tomar banho, comia, já entrava pra barraca, ficava no celular. De manhã saía. De manhã saía que eu nem via. Aí, pra acabar com tudo, morreu uma amiga minha daqui. Que essa doença era assim, até a gente ver alguém morrer, né? Aí, disseram. Fulano morreu de covid. Ih, meu Deus. Aí, Deus preparou esse terreno aqui pra gente. Nem pensei duas vezes. Vim embora. Talvez, se eu tivesse ficado lá, eu não estaria aqui. Tomando essa cerveja e comendo essa carne do sol. Mas, Deus, ele é perfeito, né, gente? Ele não faz nada pela metade. E hoje, eu me solidarizo. Com a família que perdeu. Na minha família, graças a Deus, não foi ninguém. Mas, muita gente chorou. Dizem que a pandemia ainda não acabou. Mas, eu já posso dizer que eu venci a covid. Ela tentou me derrubar, viu, gente? Duas vezes. Duas vezes. Na primeira vez, quem me salvou, abaixo de Deus, foi a Dilson. Uma médica. Aí, em São Paulo, não tinha um remédio em lugar nenhum. Azitromicina. Ela disse, mandou essa receita, não sei se foi pro SEDEC. Sei que essa receita chegou lá. Toda a farmácia que nós fomos, não encontramos. Encontramos esse medicamento num bairro bem afastado. E hoje aqui, gente... É só gratidão, tá? Que Deus abençoe vocês. E amanhã teremos vídeo, tá? Beijos.